Câmera de segurança que mostra o momento da batida, olha lá, coloca a reportagem no ar. A colisão violenta foi registrada por esta câmera. Após o impacto, os veículos ainda atingem outro veículo estacionado. Veja mais uma vez o momento da batida. Repare que o motorista do carro não chega a parar na preferencial, pois não esperava que o Peugeot estaria trafegando na contramão. Minutos depois, essa imagem mostra a equipe de socorro e a polícia militar já no local. Segundo a polícia militar, o veículo Peugeot subiu na contramão pela Luiz Gama após ter furado uma blitz que estava acontecendo na Avenida Tiradentes. Ao chegar neste ponto aqui, no cruzamento com a José do Patrocínio, houve uma colisão, houve um acidente, bastante grave inclusive. O veículo Sandero transitava pela José do Patrocínio quando a batida aconteceu. Um outro veículo que estava estacionado neste ponto aqui acabou se envolvendo na colisão também. Um maré que estava estacionado neste ponto, onde nós estamos mostrando agora. A equipe do socorro foi acionada porque quatro pessoas ficaram feridas. No veículo Sandero estavam duas pessoas. Elas precisaram do atendimento médico e ficaram com ferimentos moderados. No carro que provocou a batida, um condutor e a namorada dele, que apesar de ter provocado o acidente, também precisaram do atendimento médico. No interior do automóvel foram encontradas embalagens de bebida alcoólica e também uma pequena porção de maconha. No veículo maré também estava um casal que não ficou ferido. Eles estavam parados dentro do automóvel comendo um lanche. Tá aí, olha pra você ver. Um sujeito fugindo de uma blitz e causando acidente aqui em Maringá. Você nunca imagina que um carro vai vir pela contramão, né? E veio, bateu e atingiu até o outro veículo que tá um casal ali, ó. Que eles pararam pra comer lanche porque não podia comer no lanche por causa do decreto, né? Eles pegaram o lanche e pararam pra se alimentar ali. Aí bateu de frente no carro também do casal que estava ali no interior. E olha lá, o sujeito vem pela contramão e causa o acidente. E a informação é essa mesmo. Estava fugindo de uma blitz que estava acontecendo na região e ele, pra fugir da blitz, veio pela contramão e causou aí o acidente atingindo dois veículos aqui em Maringá. A polícia tá fazendo blitz pra tudo quanto é lado, hein? Teve blitz na Pretônio Portela, teve blitz na Paranaguá, teve blitz também em outros pontos da cidade. A polícia, o comandante agora, ele deu a ordem, que é pra fazer blitz mesmo. Aí, ó, tinha algumas bebidas ali dentro do veículo também. Claro que se confirmou se ele tinha bebido ou não, era o bafômito, né? E as blitz estão acontecendo aqui em Maringá. Esse foi um caso, né? Teve outro caso de uma perseguição. Vem comigo aqui, uma perseguição de um motociclista que também fugiu de uma blitz aqui em Maringá no final de semana. As blitz também estão verificando escapamento das motos barulhentas aí. A polícia pegou de empreita agora. E é desse jeito que o povo gosta de ver a polícia trabalhando. Porque quem tá certinho não tem medo de blitz, não tem medo de nada. Quem tem medo de blitz é porque não tá certo com o veículo, né? Olha, atenção, um trecho...